Música Malo na moral, quem será que vem to hack? Ou o cara é doente, ou o cara usa crack? Querendo estragar tudo, não importa a maneira Pensando que jogo é apenas brincadeira Brincadeira é a casa do carro Pra mim quem usa hack não passa de um otário Pra que fazer isso?